Quem não gosta de dar uns passeios a pé, de bicicleta ou correr? O Runkeeper é direcionado para praticantes de desporto e amantes da corrida que pretendam monitorizar a sua atividade física e consultar várias estatísticas úteis. O Runkeeper é uma aplicação que está disponível para iPhone e smartphones com o sistema operativo Android. O Runkeeper permite gravar trilhos com GPS e visualizar estatísticas em tempo real, como por exemplo o tempo do percurso, velocidade e distância. Enquanto ouvimos música, podemos ainda visualizar mapas que nos indicam o caminho exato que estamos a percorrer. Além das funcionalidades apresentadas, o Runkeeper permite fazer upload dos nossos registros para um serviço disponibilizado online e partilhá-los com os nossos amigos através das redes sociais. Desta forma poderão deixar os seus concorrentes com inveja e aumentar a competitividade de forma saudável. Pensando bem, não só é divertido, como o obriga a manter-se em excelente forma.